Aqui na Rússia, eles não sabiam falar inglês, eu não sabia falar em russo, então a gente foi por sinal, eu mostrei um vídeo meu cantando e tocando Katisha no acordeon e eles logo entenderam puxar e juntou um pessoal pra cantar, ó Então aqui, ó, eu não sei traduzir como é que é, mas tá aqui, ó, aqui é o post deles pra quem quiser, ó, tá até aqui com a gaita Pena que é uma botoneira, senão eu ia pedir pra vir juntar a eles, mas muito show de bola, cara, muito espontâneo, genuíno e o pessoal se juntou, ajudou a cantar muito legal, ó, aqui na Rússia, no Festival Mundial da Juventude A Rússia, na Rússia, na Rússia, na Rússia, na Rússia, na Rússia, no Festival Mundial da Juventude